Hoje eu trouxe aqui pra vocês alguns alimentos que ajudam, que dão uma melhorada na fertilidade. A infertilidade tem crescido. Meu Deus, será por que a infertilidade tem crescido? Um dos fatores que tem contribuído pra infertilidade ter esse crescimento, pessoal, é o fator alimentação. Antigamente, lá no tempo da minha avó, a alimentação era totalmente diferente. Hoje não, com o advento da tecnologia, né, veio os industrializados, a alimentação industrializada. E aí nós perdemos um pouco o contato direto com o alimento. Por quê? Porque tudo que nós vamos comer já tá pronto lá no supermercado. Então você só pega ali aquele produto cheio de conservante, cheio de corante, de química e você come. E aí você não sabe por que que você não está bem nutrido. E hoje eu venho trazer aqui pra vocês uma alimentação bem básica, que contém os nutrientes, que contém as vitaminas que nós precisamos para ter uma vida fértil. Uma vida, digamos assim, mais fértil. O primeiro alimento que eu quero estar falando com vocês são os ovos. Estão aqui os meus ovos. Ovos de galinha caipira, lógico, né? Mas eu quero dizer pra vocês, pessoal, que o ovo, ele é o segundo melhor alimento do mundo. Sério, pessoal, se você não consome ovos, você a partir de hoje começa a consumir os ovos. Ele é completo, tem praticamente todas as vitaminas. Vitamina A, vitamina C, vitamina B, vitamina B12. Então, o ovo, pra nós que estamos querendo ter os nossos filhos, pra nós nos mantermos bem nutridos, nós devemos ingerir pelo menos um ovo por dia. Outro alimento bem básico, nossa, que nós deixamos de comer, nós simplesmente esquecemos. Não, eu pergunto pra várias pessoas, você come feijão? A pessoa, não, nunca tem, não sei quanto tempo que eu não como feijão. E eu trouxe aqui também o feijão nosso de cada dia, que é rico em ácido fólico, rico em ferro. Pessoal, temos que comer o feijão frango, não dou conta de comer feijão. Olha, inventem uma receita, um feijão tropeiro. E aí, eu venho também com algumas sementes aqui, que são excelentes. A primeira semente que eu quero estar falando, pessoal, é a semente de gergelim. Olha aí a minha. Essa aqui foi colhida aqui no meu vizinho, tá? Por isso que ela tá mais escurinha. É da roça mesmo. A semente de gergelim, ela é rica em vitamina D. Sim, eu já falei, teve um vídeo aqui que eu falei sobre a vitamina D, que é difícil de encontrar a vitamina D. E no gergelim, nós encontramos a vitamina D. E sabe qual outra vitamina essencial que tem no gergelim? O zinco. Fran, sério, o zinco. Gente, o zinco também é de difícil, é difícil encontrar ele, né? Não tem em todos os alimentos. Então, são alguns alimentos que tem o zinco. E o zinco, além de ser bom pra nós mulheres, é excelente pra nossa ovulação. O zinco também é excelente pros espermatozoides. Então, essa alimentação aqui não é só pra você, mulher. Você tem que comer e o seu esposo também tem que comer. Porque não vale só você comer e seu esposo ficar lá só tomando refrigerante e comendo frituras. Não vale, não vale. Não vai funcionar, porque você não vai fazer o filho sozinha. Você vai fazer o filho você e o seu esposo. Então, se a alimentação dos dois não tiverem ajustada, não vai acontecer, pessoal. Lamentavelmente. Então, fica a dica aqui do gergelim. Outro alimento riquíssimo. Eu tenho aqui dois alimentos. Pegar aqui a chia e a linhaça. A chia, eu já fiz vídeo aqui também no meu canal falando da chia. Tem vários vídeos aqui no meu canal falando da linhaça. Pessoal, a linhaça é excelente. Tanto um como o outro é riquíssimo em ômega 3. Além de ser rico em ômega 3, ela é rica em selênio. Todas as duas são ricas em selênio. Que é um nutriente super importante pra nós que estamos aí com o sonho de ser mãe. E também tem a dica, pessoal, da semente de abóbora. A semente de abóbora tem vitamina A, vitamina B e também tem a vitamina E. Vocês, esses alimentos aqui, pessoal, eles são ricos em antioxidante. O que que acontece? Eu já fiz um vídeo falando do chá verde, que ele é rico em antioxidante. E quando nós ingerimos antioxidante, nós combatemos as toxinas do nosso organismo. O que que as toxinas fazem, Fran? As toxinas nos impedem de ter uma perfeita ovulação. Então, quanto mais antioxidante você comer, melhor vai ser pra você. E tenho também a dica da sardinha, que é bem baratinha, gente, a sardinha. A sardinha industrializada é essa industrializada. Só porque eu abro exceção somente pra sardinha. Tenho também aqui, pessoal, a couve. A minha couve até murchou. Aqui tá tão quente que ela deu uma murchada. E tenho também o brócolis. Esses dois, essas duas verduras verdes escuras, pessoal, é rica em ácido fólico. E é rica em magnésio. O magnésio é o maestro de todos os nutrientes. Temos que ingerir bastante magnésio. Então, pelo menos três vezes por dia, você tem que comer uma porção de couve ou de brócolis. E, por último, temos as frutas. As frutas, eu trouxe aqui o caju, bem vermelhinho, que ele é excelente fonte de vitamina C, pessoal. Quanto mais vitamina C, melhor, principalmente pros homens, pra melhorar a quantidade dos espermas. E tenho também aqui a banana. A banana é rica em potássio, que também é importante pra formação, tanto do óvulo como do esperma. Então, fica a dica aqui das frutas. E são coisas bem de fácil acesso. E também tem aqui a castanha do Pará. Eu tava quase esquecendo de falar dela. A castanha do Pará, ela é fonte de selênio, tá bom, pessoal? Eu só trouxe três, tá vendo aí? Só três. Por que, Fran? Só três é muito pouco. Não, três é o suficiente. Com três castanhas do Pará, você consegue ter o selênio suficiente aí pro teu organismo. Não coma mais do que isso, que senão vai prejudicar. Então, tá aqui a dica dessa alimentação. Pessoal, se quer... São alimentos que você encontra em qualquer mercado. Então, a dica de hoje, se você quer estar mais fértil, comece a comer, comece a ingerir, comece a colocar esse tipo de alimentação aí no teu cardápio, no teu dia a dia. Então, a dica de hoje era essa. Se você gostou, deixe o seu joinha. Não se esqueça de compartilhar nas redes sociais e curtir o vídeo pra ajudar que ele vá mais longe. Um super beijo pra vocês. Ficam todos na paz. Tchau.